A gente cria o filho já preparado, o dia que sumiu uma borracha na sala de aula, vão te olhar. Ah, chegou cigano, vai roubar menino, vai fazer isso, vai aquilo outro, vai roubar cavalo, vai roubar galinha, vai roubar isso, vai roubar aquilo outro, sendo pura mentira. Tem cigano que presta, tem cigano que não presta, tem cigano de todos os tipos, mas eu nunca conheci um cigano que tivesse roubado uma criança. É uma tradição antiga de constituir casamentos, no caso da menina, a partir de 13, 14 anos, é muito comum, né? Os rapazes um pouco mais velhos. Olha só a roupa que vai ser toda minha essa noite. Sim, toda sua. Gente, não, deixa eu ir lá provar. Eu quero ver você bailar bastante com ela. Eu vou bailar e muito, ó, e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como é que vai ficar. A ignorância gera medo. O medo gera discriminação, aliás, preconceito. E o preconceito gera discriminação. Boa noite. Os ciganos fazem parte de uma população nômade que vaga pelo mundo há muitos séculos. A origem deles é desconhecida, já que as histórias são passadas de pai pra filho, o que cria muitas lendas. Tanto mistério existe porque eles não se esforçam tanto para socializar. Sabem que a mistura dos povos seria inevitável e, quem sabe, o fim das tradições. Mas quais são elas? Hoje o documento Verdade mostra como vive e em que acredita esse povo que ainda sofre com muito preconceito e perseguições. Eles estão à margem da sociedade. Todo mundo sabe, isso não é segredo. A gente cria o filho já preparado. O dia que sumiu uma borracha na sala de aula, vão te olhar. Se a gente for com a cigana que chama mais atenção, a vestimenta toda, se eu for com vocês, te colocar uma saia de cigana e a gente for no mercado, o segurança bem fácil vai seguir a gente. Tem costumes e tradições um tanto peculiares. Posso agora matar uma curiosidade aqui? Os dentes. De onde vem essa cultura de ter os dentes de ouro assim? Ah, já vem de muitos, muitos anos já, tudo isso que acontece, cigano, põe isso aqui e acha bonito. Acha que quando um homem fica moço, uma moça fica moça, eles te acham como uma obrigação de pôr. Antigamente era assim, né? Até agora é assim, só que agora... Como é que é? É uma capa sobre... É uma capa. Deixa eu ver, sorri pra mim. Quase todo cigano tem os dentes assim? Tem, quase todo tem. É de ouro, ouro, ouro? Não, o meu nem não, o dela é. O seu é de ouro, ouro. Vivem em acampamentos, longe dos grandes centros. Fica tudo junto, né? Não fica sozinho, que cigano não bebe sozinho. Quando não tem quatro, cinco tendas, tem duas, três, aparece não sei de onde, vem, fica junto com a gente, passa a conhecer. Então, né, cigano nunca fica sozinho, sempre tá com companhia. Absorvem a cultura do lugar que escolheram viver. O árabe, na sua grande maioria, são muçulmanos. Os judeus, na sua grande maioria, são judeus de religião também, né? Na sua maioria, não pode generalizar. O cigano sempre absorve a cultura local. E um dos traços mais fortes na cultura local é sempre a religiosidade. Vieram das mais diversas partes do mundo. Os rons vieram, na sua maioria, do leste europeu. Os calons da Península Ibérica. E os cinti da região mais da Itália, da Alemanha. Começaram uma história no Brasil em 1574. E a recepção não foi tão boa assim. Os ciganos nunca foram escravos no Brasil. Mas eles eram tão discriminados, principalmente em Minas Gerais, tão discriminados, que eles não podiam vir até a cidade. Eles moravam nas cercanias. E tinham que ficar lá. Só podiam vir uma vez, um ou dois ciganos, para comprar gêneros alimentícios. O que que acontecia? Era a época de escravatura. Os escravos ficavam com pena dos ciganos e iam até os acampamentos. E levavam comida, faziam festa, namoravam. Enfim. Criou-se essa afinidade entre ciganos e quilombolas. No Brasil, tudo acontece de uma maneira antipática, vamos dizer assim, por causa da ignorância. A ignorância gera medo. O medo gera discriminação. Aliás, preconceito. E o preconceito gera discriminação. O que sabe o brasileiro sobre nós, ciganos? Nada. 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 Todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Não há registros que comprovam a origem desse povo. Mas há indícios de que tenham saído da Índia ou do atual Iraque e migrado para diversos países até se espalharem pelo leste da Europa no fim do século XIV. Desde então, vivem assim. São em acampamentos como esse daqui, da zona leste de São Paulo, que boa parte dos ciganos vive. A ideia de viver assim surgiu por conta da vida nômade e da necessidade de estar com toda a família. Por aqui, todo mundo se conhece, se ajuda e se trata como primo. Para o cigano, tudo isso daqui é uma família só. Essa é a tenda dos Soares. O Cláudio e a Neia têm quatro filhos e estão juntos há 20 anos. Ela tinha apenas 12 quando foi prometida ao marido. Na época, quatro anos mais velho. Mas a precoce união entre dois ciganos não é tão simples assim. Não é casa e vai para outro canto. Casa e monta uma tenda do lado da família. É, porque está junto com a família. O que é Cláudio? Se apertar, se alguma coisa apertar, só dá um grito e já está ali na tenda do lado? É, né? Já tem a família para socorrer. A gente precisa de alguma coisa. Se é casado de novo ainda, não entende muito as coisas. A gente está lá junto para ajudar a socorrer, precisando de alguma coisa. E aí, só quando completa 18 anos, é que pode realmente levar a tenda, sei lá, para outra cidade, para outro país? Na hora que eles tiverem mais de ideia, né, fumar de maior, exigir a sobrevivência sozinha e se vira, né? Aí você pode ir para onde eles querem. Enquanto isso, é a tenda ali, do ladinho da família? É, do lado da família. Para o cigano, a vida é uma festa. E é por isso que a dança e a música transmitem o espírito livre de cada um deles. É um povo que dança sem se tocar. A sedução está no olhar, nos gestos e movimentos. Festejam ritos de passagem, como o nascimento, o casamento, os aniversários e até a morte. E a gente veio conferir de perto uma celebração que acontece todos os anos em São Paulo. É a maior festa cigana da América Latina. A anfitriã da festa. Oi, Renata. Que bom. Tudo bem? Ai, tudo bem. Então, hoje é a nossa festa, é um dia muito especial, vai ter muita coisa bacana para acontecer. E você hoje não vai estar de repórter. Ah, não? Não. Hoje você vai estar de cigana. Oba! Olha aqui o que a Casa Chiva preparou para você. Eu fui lá escolher. A Casa Chiva é um parceiro nosso. Olha só. Olha só a roupa que vai ser toda minha essa noite. Todas minhas. Todas minhas, gente. Não, deixa eu ir lá provar. Eu quero ver você bailar bastante com ela. Eu vou bailar e muito, ó. E daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que vai ficar o resultado. Obrigada. Pronta para a festa. Adorei a roupa que eles escolheram com tanto carinho para mim. Super bonita, toda trabalhada. Olha só. Agora eu vou para lá. Ver se eu consigo dançar como eles, né? Vamos ver. A energia é forte, contagiante. Logo, são reconhecidos pelas roupas que representam um dos aspectos mais importantes da cultura cigana. Saias longas que indicam um certo recato, mas seduzem ao mesmo tempo. Mãos sempre em movimento. Vestimentas que ganham vida. E agora está todo mundo reunido aqui para assistir o ritual da fogueira. É um dos momentos mais esperados da festa. É quando eles chamam os quatro elementos da natureza, que é a terra, o fogo, o ar e a água. E quem acende essa fogueira é a Giovanka, que é a anfitriã da festa. Viva a Santa Sara! Viva! Viva! Viva a Santa Sara! 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 Sara Kali é a santa de todos os ciganos. Ela é representada por uma mulata e traz sobre a cabeça um lenço, símbolo de pureza e consagração. Consagração a Deus. O padre Ricardo aproveitou para me contar a história da santa e, como se não bastasse, ainda fiz um pedido a ele. E eu já sei que você quer uma benção. Quero. Uma benção cigana, não é? Exatamente. Do padre católico. Então vamos lá, vamos lá, Renata. Vou te pedir para você mentalizar agora o ser que você considera na sua concepção o mais sagrado. Qual o ser que você imagina como o mais sagrado na sua vida? Você vai fechar os olhos e vou te dar essa benção pedindo que Santa Sara, que é a nossa padroeira, possa te livrar de todas as mazelas, de todo tipo de energia funesta que possa atrapalhar sua vida profissional, pessoal e familiar. Amém? Vamos lá, então. Pensa nesse ser sagrado, esse ser trazendo muitas luzes para você, pedindo que as energias positivas do amor, da paz, da alegria, possam fazer parte da sua vida. É a partir dessas linhas que muitas ciganas preveem o futuro e ajudam os maridos a garantir o presente dentro de casa. O tarô também está entre uma das profissões mais antigas entre elas. E é claro que numa festa típica cigana a gente não podia deixar de lado outra tradição, que é a leitura de mãos. E a Giovanna faz isso muito bem e há muito tempo, não é? É verdade, há muito tempo, Renata. Posso ler? Por favor. O tarô e a quiromancia são atividades que rendem dinheiro para as mulheres. Seja na rua ou em casa, a leitura de cartas é marcada na vida e na alma de quase toda cigana. Elas nascem e crescem nessa atividade e veem nisso uma oportunidade de trabalhar e muitos maridos não permitem que as mulheres ganhem dinheiro de outro jeito. Hoje, esse costume mudou um pouco, mas ainda está longe do ideal. Então, dizem que os ciganos são machistas, isso é verdade? Então, isso pode ser muito confundido. Os nossos valores podem ser confundidos com machismo. Por exemplo, a mulher para nós é sagrada. A mulher acima de tudo. As mulheres, as crianças e os idosos. Se a gente está numa roda de homem, a mulher não chega perto. Por quê? Porque a gente está entre homens e a gente fala besteira. E a mulher não pode. A gente é tão sagrada que a gente não gosta nem de falar besteira perto das mulheres. Isso faz muito parte dos nossos valores. A mulher cigana é muito submissa. Porque nós somos patriarcais. E é estranho, porque sendo patriarcal, toda a organização vem do homem, mas quem manda é a mulher. Numa casa, geralmente, é a mulher que manda. Ela que organiza e tudo, mas ela segue aqueles rituais. Eu brinco, eu falo, parece clube do bolinha. Porque os homens ficam numa festa, os homens ficam num lugar e as mulheres ficam no outro. A gente vai conhecer a comida típica cigana. Será que eu ouvi dizer que os homens comem primeiro, depois as mulheres, depois as crianças? E essa fome aqui, minha, como é que fica? Isso é tradição em muitas famílias. Isso existe muito, a tradição em muitas famílias. Mas eu não respondo pela cultura cigana, eu respondo pela minha família. E aqui vocês já são de casa, a gente vai comer tudo junto. Eu quero minha esposa do meu lado. Oba, que maravilha! Agora, quem preparou, passou a noite preparando aqui, essa comida maravilhosa pra gente, é a comadre do Rodrigo, Tia Elisa. Já ficou conhecida como Tia Elisa. Que preparou o quê? Conta pra gente o que é isso. Isso é um sarma. Sarma é a comida dos ciganos que andavam nas carroças. Então, é assim, ela não estraga. Se não estourar um, ela não estraga. Agora, se um estourar, ela azeda tudo. Então, tem envolto no repolho, o que é que tem dentro? Dentro tem arroz, vários tipos de carne, tem a calabresa, tem bacon. Meu Deus! Vários temperos. Terraz? Terraz? Peçaz de massa. Peçaz de massa. Isso. Terraz, peçaz de massa. Coma com saúde. Coma com saúde. Muito bem. Gente, que delícia. Vamos ver agora, hein? Meu Deus do céu. Nossa! Entre tantas tradições, não é pelo estômago que os ciganos caíram na boca do povo. Lendas e histórias os tornaram conhecidos por serem ladrões de crianças. Ou por roubarem anéis e colares. Eu já conheci ciganos de todo tipo. Tem cigano que presta, tem cigano que não presta, tem cigano de todos os tipos. Mas eu nunca conheci um cigano que tivesse roubado uma criança. Porque o cigano adora fazer criança. Sabe? É uma lenda ridícula que se espalhou no mundo inteiro. O cigano rouba o coração do adulto, da criança. Tem uma lenda que diz que as crianças da redondeza do acampamento ficam de olho querendo, não quer ir embora. As mães vêm buscar as crianças porque eles ficam brincando aqui livre com os ciganinhos. E aí quando o acampamento vai embora, na hora de enrolar a lona, a criança se esconde na lona. Já aconteceu muito. Quando o cigano chega em outra cidade que vai desenrolar a lona, tem a criança se escondida. Mas o que você está fazendo? Agora a gente tem que te levar embora. Eu não quero. Eu quero ficar com vocês. Porque aqui, aqui, aqui tem respeito, Renata. Aqui tem amor. Aqui tem o verdadeiro sentido da família. Isso é ser cigano. Esse é o maior tesouro. Falem bem ou mal, não há como negar que os ciganos pertencem ao mundo. Eles não têm um local para chamar de seu. Mas o orgulho do povo, isso, ninguém tira deles. Viva amor! Viva! Viva respeito! Viva! Viva verdade! Viva! Enquanto um de nós estiver na terra, mil preconceitos serão quebrados. Amém? Amém!